Vamos começar pela Câmara. Câmara Municipal de Cuiabá retomou as atividades nesta quinta-feira em Cuiabá. Os vereadores se mostraram empenhados neste ano eleitoral e tocaram em pontos importantes ligados às demandas da cidade, como investimentos na pavimentação de ruas e avenidas, contratação de mais profissionais da saúde e a criação de um centro de triagem para a Covid-19. Luciana Gavilha, na notícia, vamos ver. Por causa da pandemia, o retorno dos trabalhos na Câmara ocorreu de forma híbrida, parte dos vereadores no plenário e outra parte virtual. O prefeito da capital não compareceu à Casa de Leis para apresentar um balanço das ações do Executivo, mas compareceu ao secretário de governo, Luiz Cláudio. Destacou obras importantes em execução, que devem ser entregues no aniversário de Cuiabá, como a Orla do Porto, o contorno leste com 17 quilômetros e reforçou também os desafios de gerir o município frente à pandemia, mas nesse sentido elogiou o envio de recursos por parte do governo federal e citou o empenho para a implantação do primeiro centro de triagem da prefeitura, ainda sem data marcada. Para abrir o posto de triagem, precisa do teste. O teste, a gente já está aí adquirindo, semana que vem, se Deus quiser, já estará aqui. Será feito com as pessoas que a gente já tem e um deslocamento para essas regiões onde a gente possa abrir com o teste, que é, volta a repetir, uma dificuldade muito grande de aquisição pela grande demanda no Brasil. Mas ainda tem desafios, como a falta de profissionais na saúde, e esta lacuna deve ser resolvida com o chamamento dos aprovados no processo seletivo, um total de 3.863 vagas imediatas e cadastro reserva. De tudo o que aconteceu no ano passado, a gente estabeleceu a forma de ingresso na saúde, especificamente, através do teste seletivo, e foi disparado no final do ano. A empresa já fez as inscrições, as pessoas já apresentaram os seus currículos, as coisas, já está em fase de análise. No dia 26, creio, de fevereiro, em Cerça, isso a gente já pode colocar essas pessoas para trabalhar. Alguns vereadores da oposição deram a tônica de algumas demandas. A vereadora Michelle Alencar destacou as fragilidades da saúde. De Lemário Alencar, os buracos na pavimentação que assolam as ruas. Diego Guimarães contesta a limitação de público em 30% nos grandes eventos. De outro lado, o presidente da casa destacou ações importantes da base governista. Com diálogo, com trabalho. Aqui temos, agora há pouco, um projeto brilhante do vereador Sargento Vidal, que é o Castra Móvel, que vai... Ele deu um exemplo com quatro gatas, ele vai tirar mais de mil animais da rua, em um período de um ano. Então, assim, uma ação como essa, ação do vereador Rodrigo Arrodissá, que fezemos um mutirão aqui, que foi mais de 3 mil atendimentos, foi um sucesso, mutirão da cidadania. E outras pautas, ação como a do vereador Mário Nadar, em defesa do meio ambiente, a ação da vereadora Edna Sampaio, que apresentou e aprovou o projeto, atendendo as mulheres, questão dos absolventes. Então, assim, essas ações que vai de encontro ao povo cuiabano. A casa reinicia como dança de líder, o vereador Mário Nadar, deixa o cargo. Eu acho que nós cumprimos nossa missão, né? Trocamos pneu com o carro andando. Nós não podíamos, naquele momento, março de 2021, virar a costa ao Executivo Municipal, em razão da aliança que tivemos durante o processo eleitoral. PV foi um dos partidos que participou do ato da aliança. E a minha saída se deve a sonhos de fazer o bem à sociedade, num projeto maior que nós estamos construindo e, naturalmente, nós precisamos dedicar tempo a ele. Ainda em relação à desafiadora pandemia, o presidente da Câmara anuncia que a Casa de Leis vai abrigar um centro de triagem da Covid-19. Nós, quando soubemos que tinha essa necessidade de deixar uma disposição aqui à Câmara, que é um local de fácil acesso, é o centro geodésico. Então, nós vamos ter um centro de triagem para atender também a população e estar colaborando com o Poder Executivo e, acima de tudo, colaborando com a população cuiabana. Eu acredito que, no máximo, em 10, 15 dias já teremos aqui.